Música Estivemos em Juiz de Castilhos, na Expofeira Juiz de Castilhos, justamente para discutir alguns aspectos. Estamos na iminência de sérios problemas ligados ao ambiente, o aquecimento global é um fato. E nós temos que começar a nos antecipar ao invés de nos lamentar. A palestra que apresentei aqui foi justamente quais são os impactos do aquecimento, quais são os danos futuros, que problema nós estamos tendo agora e quais são as estratégias em que a pesquisa deve desenvolver. Apresentamos o que a FEPAGO nas suas diferentes estações estão fazendo em busca de adaptação das espécies, de adaptação de sistemas produtivos e metodologias de produção que se façam com que o produtor continue a ter renda, mesmo com as mudanças climáticas. E aí